Falar em meninos e falar em bom jogador, o Cruzeiro renovou o contrato do Japa. Ah, aí sim, já não uma aposta e uma realidade lá dentro. Um garoto ainda que tem um futuro brilhante, né? Foi até para 2027, é isso? É, 26. Era até 26, foi para 27. A multa agora é de 60 milhões de euros para o exterior. Ou seja, está bem protegido. Sim. Acho que a diretoria do Cruzeiro não quer ver um Vitor Roque de novo por aí, né? Claro, claro. Até ter visto o jogo à tarde, falou aí, caramba, eu não vou nessa. Nem, claro que já estava tudo acertado, tudo andando, né? Estou sendo irônico aqui. O atleta de 18 anos foi promovido para profissional no início da temporada, tá? E o destaque aí na reta final do Brasileirão, você se lembra aí, você mesmo ontem falou que o Japa fez aí de todos esses garotos, talvez o Japa tenha sido o que mais entrou ali, né? Ele... Personalidade, intensidade, entrou improvisado no clássico na lateral esquerda, depois jogou no meio campo, teve um reta final espetacular. Então, tem sete partidas só pelo time principal. Tchau, tchau. Obrigado.